Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Olha só quantas bonitas, né? Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essas maravilindas epícias que tem também o nome popular como tapete de rainha, lacinho de amor, isso mesmo, gente. Olha como é lindo, né? Então, essa bonitona, maravilhosa, tem a flor vermelha, logo mais vou te mostrar mais algumas outras e olha que planta mais charmosa, né, gente? Essa bonita gosta de ficar na sombra, gente. A epícia, ela gosta de ficar na sombra e também não gosta de ficar exposta ao vento forte, isso mesmo. Então, se você tem uma epícia, deixa ela no cantinho onde receba somente aquele solzinho da manhã, não receba sol forte, aí o sol durante o dia, não receba também muito vento, só um ventinho básico, né, gente? Aquele ventinho pouquinho, pode plantar assim também como eu plantei essa em um vaso de plástico e deixa ela se desenvolver, não fica mudando ela de um lado para o outro, não, tá bom? Deixa ela no cantinho, cuida bem, não deixa aí, como eu falei, receber vento forte, nem sol pleno e ela vai ficar sempre assim linda. Olha essa outra aqui com uma flor rosa, eita, mas ela é bonita, né? Essa epícia maravilhinda, maravilhosa, um tapete de rainha, oh, gente, que planta linda, né? Olha só o tom dessa cor, né? Perfeita, olha que maravilha, me diga aí o que é que você acha dessas plantas lindas, epícias, né? Dessas flores, olha que rosa maravilhoso, oh, gente, como não agradecer a Deus por tantas coisas que Deus faz, né? Então é só gratidão, gratidão ao autor e consumador na nossa fé, oh, glória a Deus, gente, é gratidão, né? E olha só que folha mais bonita, vê aí, diz pra mim se é ou não é bonita essas epícias. Gente, a epícia, ela é muito fácil de cuidar, quanto a rega dessa bonita, não se preocupe, sempre que você passar aí pertinho dela, põe lá o dedo na terra e olha se já precisa, gente. A epícia não precisa você molhar todos os dias, apenas dia sim, dia não, você molhe ela, coloca um substrato bem drenável, não coloque barro na terra, tem gente que diz que coloca, que planta essa epícia diretamente com barro, gente, eu não acredito que ela desenvolva, né? Mas as minhas, olha só como ela, olha essa, gente, como tá linda, Olha a folha dessa planta, linda, né? E as flores, incrível, né? Então, gente, planta essas bonitas com terra vegetal, mistura aí humus de minhocas, coloca sempre aí a farinha da casca do ovo, farinha de osso e olha, gente, ela desenvolve e fica perfeitamente linda, olha só, um lacinho de amor, eita, planta linda, maravilhinda, olha só, ó, e pra você fazer a muda, basta você pegar um galinho como esse aqui, bota lá no substrato e assim já vai desenvolver uma mudinha, gente, é linda ou não é essa bonitona, né? É maravilhosa, maravilhinda, perfeita, Então, eu gosto muito dessas plantas, né? Amo, amo mesmo essas plantinhas, gente. E observar cada detalhe das suas folhas, das flores, é gratificante, tem uma variedade incrível aí da epícia, né? A tonalidade aí das suas folhas é uma variedade incrível, olha essa daqui, né? É perfeita, perfeita, então elas ficam aqui nesse cantinho, recebe o solzinho aí, ó, da manhã, e, gente, ficam lindas, maravilhosas, ó, sempre dá um banho nela, tá bom? Isso mesmo, dá um banho na tua epícia pra tirar aí toda a poeira aí das folhas, Pois você sabe que as plantas respiram aí através das folhas? Isso mesmo, né? E a planta com a sua folha bem limpinha, ela vai se desenvolver muito, muito mais e muito melhor, né? Então, olha aí, admira aí essas bonitas, maravilhosas, né? Então, gente, esse é o vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês essas lindas epícias, São plantas muito fáceis de cuidar, gente, todas as plantas são fáceis de cuidar, Basta então somente a gente tirar um tempo e observar o que elas gostam, né? Cuidar do adubo aí delas, do substrato, lavar as bonitas e admirar a beleza dessas maravilhosas. Então, essas são as minhas epícias, vim mostrar pra você, espero muito que você goste, Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu comentário. E, ó, gente, gratidão eternamente a Deus, pois sem Deus nada somos, né? E gratidão sempre a você, meu amigo inscrito aqui do canal. E um versículo da palavra de Deus pra tua meditação. João, capítulo 14, o versículo 21, nos diz Então, como é bom saber que Cristo nos ama e quer se revelar a nós. Quer ter um relacionamento íntimo conosco, glória a Deus. Será que temos correspondido a este amor? É uma pergunta, né? Então, será que temos? Você tem correspondido a este amor maravilhoso, que é o amor do nosso Deus? Né? E eu, será que eu tenho? Então, gente, vamos sempre buscar fazer a vontade do nosso Deus. Vamos sempre ouvir, né? O que Deus tem pra nós. Porque Deus, ele é maravilhoso, Deus só quer o bem, só faz as coisas boas pra nós, né? Então, quando amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, cumprimos seus mandamentos e recebemos este amor do Pai, glória a Deus. Então, você que está aí, vendo essas plantas maravilhosas, epícias lindas, né? Tapete de rainha, lindo, lindo, lacinho de amor, com flores perfeitas. Só quero dizer pra você, faça a vontade de Deus. Confie nele, busque, busque entregar a sua vida pra o Senhor. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele é bom o tempo todo, ele é soberano. Eu e você só estamos aqui de pé pela graça, pela misericórdia do nosso bom, maravilhoso, nosso Criador Deus, não é isso? Então, um grande abraço pra você, gratidão sempre, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e fica sempre com o coração cheio de gratidão, porque Deus se alegra, né? Quando vê um servo, quando vê um filho dele com o coração agradecido. Então, gratidão a Deus sempre e a você por estar aqui vendo essas plantas lindas e me ouvindo. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. E ó, que lindeza, olha só, que flores lindas, né? Então, essas flores são pra vocês, meus amigos inscritos aqui do canal. Márcia, Neves, Deus, eu e as plantas. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!